A luta antirracista, ela passa também por esse enfoque, que é o que? Um processo de construção de conhecimentos e de novas narrativas. Para isso é importante que cada um e cada uma possa observar individualmente como o racismo opera na sua vida, também observar quais são as instituições que frequentam e como que essas instituições, pela sua cultura, pela sua dinâmica, fortalecem o racismo para que a gente possa, como numa engrenagem, ir destravando esse processo e tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. O meu nome é Júlio César Silva Santos, eu sou o dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasca e Região e também eu sou o diretor do Instituto Luiz Gama, que é um instituto voltado a direitos humanos, que tem como seu presidente o professor e doutor Silvio Luiz de Almeida, que é o atual ministro dos Direitos Humanos. Eu sou o doutor e mestre em Direito Político e Econômico e também tenho duas especializações em gestão pública e também em direito do trabalho. Hoje o meu trabalho é voltado à representação dos trabalhadores do Banco Itaú Eu também faço a discussão na temática racial e também voltada à questão mais ampla, que é a diversidade. E no que trata da diversidade, eu gosto de falar principalmente da questão voltada às pessoas que têm deficiência. Também gosto de tratar de assuntos relacionados às nossas queridas companheiras mulheres. Digo que é um conjunto de fatores que me levaram a ser hoje um mestre e doutor. Por que um conjunto de fatores? É como se eu estivesse na hora certa e no lugar certo com as pessoas certas e soube utilizar as oportunidades. Por quê? A gente tem que sempre tomar um cuidado porque as pessoas usam muitas vezes a gente como referência para falar o seguinte, se fulano conseguiu, você também consegue. As coisas não são bem assim de forma alguma. As pessoas olham nós negros como se nós fôssemos um bloco hegemônico, se nós não tivéssemos nenhum tipo de diferença. E nós negros não somos todos iguais. Nós temos nossos acúmulos culturais, econômicos e políticos. Algo que eu digo que favoreceu muito a minha família para poder criar condições para que eu também pudesse seguir os meus estudos e esse legado ancestral ele conta muito é eu ter vindo de uma família que apesar de ser uma família negra foi uma família que em determinado momento da história ela conseguiu ter terras. E esse processo da minha família ter tido a possibilidade de ter terras e no momento da divisão dessas terras, no caso meu avô ter sido um homem que ele conseguiu ter algumas propriedades, encurtou distância para os seus filhos e automaticamente encurtou distâncias para os seus netos e bisnetos. Então eu venho de uma família que tem uma trajetória um pouco diferenciada da maioria das famílias negras brasileiras. Então isso conta muito. Por que é importante a gente tratar desse tema? Porque muitas vezes é aquilo que eu acabei de falar. As pessoas não estudam a negritude, não estudam o lugar do negro. Não entendem que muitas vezes, por exemplo, nós temos muitos negros que ocuparam principalmente empregos públicos que a possibilidade de ter um emprego público foi a possibilidade de encurtar as distâncias para vários membros das suas famílias. Então qual que é a nossa grande luta? A nossa grande luta é que através das ações afirmativas outras pessoas que estão alijadas desse processo consigam também ocupar esses espaços. No ambiente acadêmico, o nosso corpo negro e principalmente o corpo do homem negro ele causa muita estranheza. Por que? Como muito bem você colocou naturalizaram experiências voltadas ao corpo negro principalmente do homem. Então é como se você tivesse um espaço a ocupar no sol. Um exemplo o negro é visto como aquele ou aquela que ele deve servir ao espetáculo ele não deve conduzir o espetáculo. Então quando você, como pessoa negra se coloca à disposição da condução do espetáculo se gera um olhar de desconfiança um olhar de desconforto como se a regra do jogo não estivesse mais sendo respeitada. Então cada vez mais se torna imprescindível que nós, homens e mulheres negros e negras possamos somar esforços em prol da comunidade. E entendemos o seguinte quando nós atingirmos determinado patamar como que a gente pode de alguma forma auxiliarmos que outros irmãos e outras irmãs possam também contribuir nesse processo construtivo da luta. É algo que é muito naturalizado na seara intelectual é um desconforto com a pessoa negra que pensa com a pessoa negra que traz acúmulos de conhecimento porque a pessoa negra que traz a sua intelectualidade muito bem formulada com reflexões das questões do cotidiano origina um desconforto maior da sociedade como um todo. Eu sempre digo que negro é negro independente da situação. Então a minha experiência com racismo eu digo que a primeira delas foi quando minha mãe já engravidou. e por que isso? Principalmente no momento do parto minha mãe sempre foi uma mulher muito libertária então ela costumava tomar banho junto com os filhos e tudo mais e eu lembro de ter visto nela algumas marcas na região da genitália de cortes e aí muito pequeno perguntei pra minha mãe o que era aquilo e ela falou filho, quando você nasceu o médico não tomou o devido cuidado e acabou mutilando a mamãe nessa região mais à frente, depois de estudar muito eu fui descobrir que minha mãe no momento do parto foi vítima da violência obstétrica que é muito comum a várias mulheres negras mas algo que também me marcou muito foi quando eu adentrei no ensino fundamental eu tinha uma professora não vou nem furtar de dizer o nome dela professora de Janira pra vocês verem como marcou uma criança com 7 anos e quando eu ingressei no ensino fundamental eu já ingressei sabendo ler e escrever porque eu fui alfabetizado aos 5 anos e a professora fez o seguinte ela falou olha, eu vou separar a turma entre aqueles que sabem mais os que sabem mais ou menos e os que não sabem nada e eu gravei muito fortemente essa imagem na minha cabeça porque ela sem fazer nenhum tipo de teste ela pegou todas as crianças negras inclusive eu e colocou na fileira daqueles que não sabiam nada e aquilo me marcou muito fortemente eu tinha 7 anos porque eu pensei por que a professora me colocou na fileira daqueles que não sabem nada hoje, cada vez mais, eu fico muito vigilante eu tenho um filho de 2 anos, o Pedro de como o racismo acontece no ambiente escolar porque é aquilo que a gente chama de a experiência do deserto infelizmente é algo muito comum silencioso mas que vai impactando a autoestima da criança negra eu digo que vai impactando porque demorou muito para eu ter a confiança de me ver como uma criança que tinha suas virtudes uma criança que tinha sua beleza porque o ambiente escolar é um dos ambientes mais violentos que a gente enfrenta no racismo na minha primeira semana como bancário eu trabalhava num setor em que compartilhava com outras áreas do banco então nós éramos aproximadamente 400 bancários em um andar e um dia uma colega ela falou para mim Júlio, eu te admiro muito eu falei, obrigado ela, sabe por quê? porque eu falei assim nós estamos em quase 400 pessoas aqui e você é o único negro e você anda de forma como se fosse igual a todos nós então, olha aqui que fala como se você fosse igual eu falei assim minha amiga, mas eu sou igual a todos ela falou assim não, mas você não abaixa a sua cabeça você não se coloca numa situação de subalternidade eu falei, olha eu tenho a mesma competência que todos vocês e posso entregar o mesmo que todos então, é o que eu sempre falo a pessoa negra principalmente quando ela começa a ocupar outros espaços de poder demanda dela um forte processo de inteligência o que é esse processo de inteligência? inter de íntimo gerência de gerência então você precisa aprender a trabalhar muito bem a gerência do seu íntimo até mesmo como um instinto de preservação porque se você é o único em determinado ambiente tem momentos que se você for para a linha extrema você vai ser eliminado daquele ambiente então você precisa conseguir manter um equilíbrio diante da adversidade é algo fácil? não exige muita sabedoria mas é um processo de construção diário para que você possa somar esforços e ter outros pares com você no somatório dessa luta nós estamos no ano de 2023 momento esse que não é mais tolerável que ninguém mais pratique racismo com ninguém e se ache um melhor do que o outro esse é o ponto preponderante agora nós como sociedade precisamos de forma individual e também no formato institucional observarmos o que podemos fazer para corrigir essa rota exemplo nós estamos aqui em uma entidade sindical que tem a representação dos trabalhadores então como que os sindicatos podem agir de uma forma institucional trabalhando a valorização da cultura negra como que todos aqueles e aquelas que são dirigentes de um sindicato funcionários da entidade sindical podem trabalhar também em prol do respeito à igualdade de oportunidades então esses pontos eles são preponderantes mas quando a gente fala nesse tema e vamos focar aqui no racismo estrutural quando a gente fala racismo estrutural nós temos que tomar um certo cuidado para nos tornarmos vítimas do racismo estrutural por quê? muitas pessoas falam o seguinte ah não dá para eu contratar um negro por conta do racismo estrutural o negro não conseguiu isso não conseguiu aquilo então não dá para eu contratar não toda sociedade tem responsabilidade com os temas sensíveis o que são temas sensíveis? por exemplo a população negra é vista como um grupo o que? minoria só que a população negra não é minoria de forma alguma por que não é? se nós temos 203 milhões de habitantes no Brasil e 56% dos brasileiros 114 milhões de pessoas são negras então nós não estamos falando de minoria nós estamos falando de grupos que são menorizados outro exemplo pessoas com deficiência nós temos no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência logo não são minorias são grupos minorizados então parte cada vez mais de nós termos um letramento de diversidade que abarque principalmente a temática racial a temática de gênero a temática de orientação sexual que estes assuntos não sejam mais vistos como assuntos tabus que estes temas possam ser colocados à mesa para que nós possamos ter aquilo que eu falo que são ricas experiências o que é uma rica experiência? exemplo nós temos pessoas que nunca experimentaram ter uma amizade com uma pessoa negra não sabem como é uma pessoa negra parece que eu estou falando é brincadeira mas várias pesquisas no Brasil demonstram isso ou seja quando alguém não tem uma rica experiência com uma pessoa que tem deficiência com alguém que é homossexual e ela vive um relações bolhas você cria uma limitação cognitiva você perde a oportunidade de agregar mais conhecimento de agregar mais cultura então a luta antirracista ela passa também por esse enfoque que é o que? um processo de construção de conhecimentos e de novas narrativas para isso é importante que cada um e cada uma possa observar individualmente como o racismo opera na sua vida também observar quais são as instituições que frequentam e como que essas instituições pela sua cultura pela sua dinâmica fortalecem o racismo para que a gente possa como numa engrenagem e destravando esse processo e tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária porque o grande drama do racismo é a cultura de privilégios e ninguém quer perder privilégio logo para que alguns possam ter privilégios é necessário que determinados grupos fiquem à margem da sociedade então é importante que tanto o Estado quanto a sociedade civil e as instituições possam ter um trabalho de correlação de forças em prol da diversidade como um todo essa frase inteligência gerência do íntimo eu aprendi com meu avô Sebastião de Oliveira Santos que ele aprendeu com o bisavô dele Júlio de Oliveira Santos e ambos me diziam o seguinte meu neto você precisa ser um homem inteligente o que é inteligente? inteligente é você saber gerenciar o seu íntimo então aprenda a não se perder pelas pequenas coisas por que? eles sempre diziam ensinaram nós homens negros a nos perdermos em alguns vícios da vida então quais seriam esses vícios? o vício da bebida então nunca se perca nunca se perca pelo vício da bebida também por questão de mulher também pelos pela falsidade nunca se perca por isso e também tente não se perder falando mal da vida alheia então eu procuro sempre trabalhar isso que eles me ensinaram dentro da importância do respeito ao meu próximo e principalmente do respeito comigo e dentro dessa reflexão é uma construção diária de quando uma situação muito difícil acontece respirar um pouco tentar fazer uma leitura da situação uma leitura do ambiente para aí sim tomar uma decisão então eu deixo um pouco aqui da reflexão dessa frase que eu digo que foi um presente ancestral e eu que tive a oportunidade de conhecer até o meu bisavô e o meu nome é por conta dele Júlio que eles me deixaram Júlio 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 Júlio